Bom dia, muito bom dia, mais uma oração aqui, seguindo um novo dia, uma grande jornada para que todos nós possamos vencer cada um dos desafios que nós temos. E hoje o tema é confiança e paz financeira. Muita gente não tem dormido, é isso mesmo, vive com insônia, dor de cabeça, preocupação. Meu Deus, como que eu vou pagar minhas dívidas? Meu Deus, como que eu vou sair desse buraco? Meu Deus, como que eu vou sair desse atoleiro que eu estou? Meu Deus, como que eu vou mudar isso? Então, dentro dessa oração, nós vamos levantar a nossa voz e pedir a Deus, primeiro, que você tenha paz interior para que você possa seguir a jornada. Porque se você não tiver paz, como que você vai pagar suas dívidas? Como que você vai pensar para sair do lugar? Como que você vai pensar para escrever um novo tempo? Como que você vai pensar para mudar isso? Você não vai conseguir. Aí você vai ficar confuso, vai ficar chateado. Então, você primeiro precisa ter essa paz. E nós vamos pedir isso agora. E confiança de que todas as medidas que você está tomando para cortar custo, para regular as suas contas, para organizar a sua vida financeira, vai dar certo. Presta atenção, vai dar certo. Não entristeça o teu coração. Não se abale diante dos desafios. Não fique com o coração angustiado, chateado, por causa de algumas situações. Você vai conseguir restaurar essa situação. Você vai conseguir dar a volta por cima. Você vai conseguir escrever um novo momento da sua vida. Agora você tem que ter confiança. Coloca agora, por favor, aqui nos comentários o seu pedido de oração. Faz um pedido. Se você não tem dormido, Senhor, eu estou muito preocupado. Tenha matrícula, tenho IPVA, tenho IPTU, tenho um monte de coisa para eu pagar. Eu preciso que o Senhor me ajude. Escreva nos comentários. Meu Deus, eu estou passando por um momento difícil, de tribulação. Eu preciso que o Senhor me ajude. Escreva nos comentários. Eu estou enfrentando desafios muito grandes. Eu preciso que o Senhor venha me acolher, me dirigir. Escreva nos comentários. Então, tudo aquilo que você está vivendo, que está machucando, afligindo você, escreva nos comentários. Porque nós vamos fazer uma oração e essa oração nos fortalece para que juntos possamos vencer. Porque sozinho você não está conseguindo. Então, eu estou aqui para orar com você e juntos vamos falar com Deus e Ele vai nos atender. Todo dia você pode participar dessa oração. É gratuito. Se você não é inscrito, clica aqui na palavrinha inscrever. Se inscreva agora. Você não paga nada, tá bom? Depois toca no sininho. Ativa o sininho. E depois na palavra todas. Porque aí de manhã, de tarde e de noite, você vai estar ligado conosco no canal. Você vai se fortalecer. E você, com certeza, vai estar já com o teu nome dentro de todas as orações que a gente faz no canal. Olha que coisa maravilhosa. Então, já deixa agora também o seu like. Está ali o joinha. Clique ali. Isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar a outras pessoas que talvez estão na mesma situação. E o texto diz assim no Salmo 4, versículo 8. Então, você pode estar com um problema. Mas nós vamos orar. Você vai ter paz para dormir. A cabeça no lugar. Para resolver as coisas. E vencer os desafios que você tem. Vamos orar. Senhor Deus de Israel. Nós agora queremos que o Senhor traga paz. Para que essa pessoa possa, meu Deus, contornar esses problemas econômicos que ela está enfrentando. Se ela não conseguir dormir, meu Deus, a partir de hoje ela vai dormir. O sono será reparador. E no dia seguinte, ela vai ter força para enfrentar os desafios que ela tem pela frente. Eu quero pedir ao Senhor que toque a vida dessas pessoas. Que oram comigo aqui e agora, de qualquer parte, Senhor, do Brasil e do mundo. E venha dar a ela força para seguir a jornada. Meu Deus, existem pessoas que já no início desse ano estão profundamente preocupadas. Como serão das suas contas? Como que ela vai conseguir, meu Deus, recuperar o crédito? Como que ela vai vencer essas adversidades financeiras, essas causas, essas situações que ela vem enfrentando. Então nós pedimos agora que o Senhor mova as tuas mãos e toque na vida de cada uma dessas pessoas. Para que elas agora, meu Deus, tenham no Senhor a esperança, a força para seguir a jornada e vencer cada desafio que ela tem. Jesus, mova as tuas mãos para tocar esta pessoa. Mova as tuas mãos para levantá-la. Para dar a ela o norte, a direção. Para que ela saia desse sufoco. E possa se recuperar economicamente. E começar a construir, meu Deus, um novo modelo de negócio, de trabalho. Que as mãos dela prosperem. Que os negócios dela cresçam. Que o Senhor vá adiante dela em tudo. Para que em nada, absolutamente, ela tenha falta. Mas que aonde quer que ela colocar as mãos, que ela prospere e desenvolva. Jesus, mova as tuas mãos. Dê a ela, Senhor, as melhores condições. Abre portas onde nem parede há. E agora, receba força. Com calma, com direção. Você vai cuidar da tua casa, da tua família. Senhor, dá saúde a quem estava doente. Livre essa pessoa da depressão, do medo, da angústia, das crenças limitantes. E que nesse momento, os teus anjos venham cercá-la, protegê-la. E onde quer que ela vá e esteja. Que a vida dela seja próspera, rica e abundantemente abençoada. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é bom orar. Confia, tá? Vai dar tudo certo. Você não está sozinho. Você deixou que o pedido de oração se inscreveu. Nós estamos com você numa jornada incrível. A todos vocês, um dia incrível. Saúde, paz e prosperidade. Se você puder, ajude alguém. Tem alguém precisando, que não estava dormindo, preocupado. Mande essa oração. Vai dar força, tranquilizar o coração. Pra gente enfrentar os problemas e encontrar a melhor solução. Tudo de bom.